Seguinte, no Discord me pediram pra jogar com o Sonic, sem perks e sem upar nada, literalmente nada. Como vocês podem ver aqui na minha teia de habilidade, eu não coloquei nenhuma, não escolhi nada. Tô sem perks nenhuma também e todos os meus atributos estão zerados. Obviamente eu não posso tirar nada dos atributos, mas eu não coloquei nada, absolutamente nada. Ah, e é isso, o desafio mais doido que eu já fiz. Foi até que surpreendente, eu não vou mentir. Bora pras partidas, vambora. Mapinha da casinha e eu tô assim, cagando nas minhas calças, porque eu não sei como é que vai ser essa partida, mano. Com um Sony ainda. Se fosse tipo, sei lá, cone, de boa. Porque eu ficava escondido, abria minhas portinhas e ia embora, tá ligado? Mas porra, um Sony, aí cês tão querendo me fuder. Vamo pra cá, tem uma caixinha bem aqui, ó. A minha estratégia vai ser stealth, mano, não posso fazer muita coisa. Torcer também pra conseguir ser stealth, né, porque às vezes eu não consigo, eu sou muito ansioso. Enfim, no dia que eu tô gravando esse vídeo, saiu o teaser do novo killer, do novo mapa e do novo sobrevivente. Então, finalmente vai ter coisa nova nesse jogo, né. Puba. Cala a boca, fila da puta, Sony. Passa pra cá. Ok, eu vou, eu vou passar pra cá e vou abrir uma porta mais safe. Porque se o bug me der um hit, eu tô fudido. Ai, vai se fuder, velho. Ó, 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 pra você, velho. Ó, 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 ó. Calma me ouvindo, vai tomando seu cu. Já abriram porta. Ok, beleza. Passa pra cá e eu vou abrir isso aqui. Aberta. Beleza. Eu vou subir direto, mano, porque eu vou tentar a saída da... Para de andar, assim, do meu lado. Se esse velho te ouvir e vir pra cima de mim... Nossa, nossa, eu não me... Eu não respondo por mim. A desgraça que eu vou fazer na tua vida. Não respondo por mim. Enfim, como eu tava falando, eu vou... Eu vou subir pra fazer a válvula. Ai, 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 ai. Ai, que susto. O velho colocou uma... Uma tranca aqui, ó. Ai, ai, esse ingênuo desse velho. Ai, esse ingênuo desse velho. Como se eu não pudesse passar por aqui, ó. Abriu. Bem devagarzinho. Bora. Pra cá. Eu espero que os sobreviventes sejam extraindo os killers do outro lado ali. Espero mesmo. Ah, tem fusível aqui. Chupa a minha pica. É isso. É isso. Acabou. Acabou. Ih, alguém morreu. Ih, abriu no basement. Foda-se. Foda-se, tô indo embora. Tô indo pra minha casa. Tô vazando. Tô vazando. Será que essa porta aqui tá trancada, destrancada? Tá trancada, mas eu não vou chegar no basement. Eu sinto que eu vou ter que abrir ela de novo. E eu não quero passar pela porta que eu abri, porque o velho tá ali. Eu tô com medo de tomar hit e ficar sem estamina. Ih, alguém morreu. Xicone morreu. Xicone morreu muito morrida. Tem alguém aqui. Tá, eu vou subir, mano. A porta tá destrancada ali, hein. Nem fudendo que tem alguém aqui. Rala a boca, Sony. Passa pra cá. Ih, velho. Você tá aí, velho. Bom saber. Cala a boca, Sony. Porra. Mano, o pior é que o velho vai ficar aqui. Fudeu. Fudeu muito, assim. Ele vai ficar parado ali. Nem fudendo, mano. E vou fazer outra coisa, então. Eu devia ter saído pela porta que tava aberta. Que ódio. Vou pegar... Vou pegar isso aqui. Isso aqui. Peguei. Tem alguém aqui. Passa pra cá. Eu acho que não tem ninguém, não. Eu tô ouvindo buba. Ali, ali. Pera, tá os três lá embaixo? Então passa aqui de novo. Calma aí. Passa aqui de novo. Calma aí. Caralho. Olha lá, menina, garota. Foda-se. O velho ainda tá aqui. Puta que pariu, irmão. Vaza, parceiro. Isso. Ele desceu. Não soba, não soba. Hum, fiz barulho. Vai rápido. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. O velho desceu. Nem fudendo. Dá licença. Dá licença, fila da puta. Dá licença. Ai, ai, abre, 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 abre. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Por favor, por favor, por favor. Por favor, falta porra nenhuma. Por favor, por favor. Vazei. Vazei. O único vivo é o único que não tinha porquê nenhuma. Chupa minha pi... Bora de próximo. Vambora. Segundou. E agora a gente tá no Slaughterhouse. Vamo lá. Aqui é a saída da válvula, como sempre. Vambora, vambora. A gente tá contra a CC e Hitchhiker. Ok, alright. Então não preciso me preocupar com o velho. Ah, não tem caixinha aqui, mano. Se bem que eu vou pra válvula, então vou pegar um desse. Eu tô ouvindo o buba, hein. Tô com medo. Tenho muito medo. Meu Deus, o buba tá vindo. Ele tá pra lá. Ele tá pra lá. Acordaram o velho. Como é que eu vou ficar paradinho aqui, mano? Ó, não dá pra ver nada. Ah, o Slaughter é incrível. Eu ainda vou ficar parado porque o buba tá muito perto. Tá, acho que ele tá vazando. Ele tá atrás de alguém. Ah, na real, eu tenho que jogar safe, né? Então eu vou... Eu vou jogar isso aqui e eu vou vazar. Eu tenho que jogar muito, muito stealth. Sobe, 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 sobe. Perfeito. Achei que o buba ia tá me perseguindo. Não tava. Ele só tava muito perto mesmo. Ok, válvula. Pegar a válvula vai ser um problema. Porque se alguém me achar, fudeu. Ah, meu Deus. Sissi e buba. Sissi e buba tão ali. E o Hitchhiker também. Ah, meu Deus. Sissi tá aqui do meu lado. Eu preciso atravessar isso aqui pra pegar a válvula. Ali tá a Sissi. Ela foi pra aquele lado que eu preciso ir. O Hitchhiker botou o Trapper ali. A buba tá ali no canto fazendo o quê? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Se eu der sorte, vai ter uma válvula bem aqui. Só se eu der sorte. Não dei sorte. Pode ter uma aqui dentro também. Não dei sorte, amores. Não tem. Ah, ai. Fudeu. Eu vou ter que atravessar isso aqui pra pegar a válvula ali. Fudeu. Ana tá sendo perseguida. Nossa, a Characone também. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ana morreu? Meu Deus. Não, não. A Julie morreu. Passa pra cá, vai. Passa pra cá. Será que tem uma... Deve ter uma válvula aqui em cima. Será? Por favor, por favor, Deus. Por favor, Deus. Acho que tem, acho que tem, acho que tem. Tem. Pega. Fica de boa. Fica de boa. Meu Deus, o Hitchhiker tá aqui. Puta que pariu. Tô cercado, porra. Vou me esconder aqui, ó. Ele não me viu. Tá safe. Eu só preciso descer pelo poço que tá ali. Tipo, tá muito perto do poço. Onde tá o Hitchhiker? Não sei. Não quero saber. Desce aqui. Vai, 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 vai. Pula no poço. Pula no poço. Pula no poço. Nice. Ok. Ok. Tá safe, tá safe, tá safe. Eu tomei só um pouquinho de dano. E agora a gente corre pra válvula. Ai, tá bem pertinho de mim. Graças a Deus. Usa isso aqui, ó. Pronto, usei. Recuperei a vida que eu perdi. E vamos colocar a válvula. Antes de ativá-la... De ativá-la, é? Deixa eu ver se essa porra aqui tá aberta. Não tá aberta? Tá aberta, tá aberta sim, tá aberta sim. Deixa eu... Abrir e escancar a ela, né? Porque... Agora a gente pode abrir a válvula, vai. Abertinha. Perfeitinho. E aí, Aninha? Tu vai me ajudar, Ana? Pelo amor de Deus, me ajuda, hein? Eu vou vazar, na verdade. Eu não vou ficar esperando eles virem fechar, não. Virem fechar, é foda. O buba tá vindo. Tá, talvez... Caralho. Filha da puta, filha da puta, passa. Ele errou, ele errou, ele errou. Foda-se. Ele vai passar pra lá? Vai. Ih, ele fechou? Como? Que? Não entendi, ele fechou? Ele acabou de encostar nessa porra, como é que ele fechou? Aberto. Passa, 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 passa. Passou. Não, se ele fechar... Ele fechou de novo, em uma só. Calma aí, gente, tem alguma coisa muito errada. Ele veio pra cá? Não, ele tá me procurando ali. Gente, tem alguma coisa muito errada. Ele encostou na válvula e ele fechou direto. Sem, tipo, nada. Tá ligado? Que que foi isso? Eu vou naquela porta ali, amarela. Eu acho que o Bubba vai se distrair lá embaixo. Ai, caralho. Hitchhiker. Não vem pra mim, Hitchhiker. Não veio, não veio. Nice. Eu vou ali. Foda-se. Foda-se a válvula. Alguém tá abrindo aqui, eu vou... Vou ir junto. Caralho. Caralho. Vazei. Ih, gerador desligado. Que delícia. Passa. Vai, 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 vai. Nossa, eu vou sobreviver de novo. Não graças a mim, mas eu vou. Passa. Mas é o seguinte. Aquele bagulho ali da válvula não tava certo não, tá? É isso. Vou sobreviver. Dá licença, sua fila da puta. Deixa eu te curar, deixa eu te curar. Ela tá me curando, eu tô curando ela. Ah, que fofo. Não, não vou brincar, não. Não vou brincar, não. Vou sim, vou sim. Não, não vou não, não vou não. Vou não, vou não, vou não, vou não. Tô brincando, não vou brincar, não. Não, peguei trauma depois do vídeo da Connie. Tchau. Bora de próxima. Vambora. Terceiro. A gente tá novamente na casinha. Ainda bem que a gente não pegou o mapa da estação de gás hoje. Porque pelo menos a gente tem uma chance de sobreviver. Ih, já vão acordar o velho. Os caras não se aguentam, mano. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Parou? Não, do que que adianta eu não me mexer se tem fila da puta do meu lado? Do que que adianta... Não, 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 não. Prontinho. O Bubba tá aqui? Não sei. Esse povo tá agindo meio estranho. Ah, o Bubba tá ali, o Bubba tá ali. Nossa, fila da puta. Sai da minha frente. Vou passar pra cá. Eu acho que eles vão zoar o Bubba. Eles são SWF, os três que tão comigo. Então eu acho muito que eles vão dar uma zoadinha no Bubba. Eu quero, na verdade, abrir essa porta aqui. Porque... Porque é a saída do fusível, né, amores? Cadê o Bubba? Nossa, tem muita pessoa aqui perto de mim. Você trouxe ele pra cá, mano? Você não trouxe ele pra cá não, né, Leland? A gente vai ter problema se você tiver trazido ele pra cá. Abre, vai. Vambora. Ih, buceta. Ih, o Bubba tá embaixo. Filha da puta tá em cima. Eu vou morrer. Nem fudendo. O que que é isso? O que que esse velho tá fazendo? Oi. Gente, o que que eles tão fazendo, cara? Não entendi. Não entendi. Passa pra cá. E eu vou ficar escondidinho aqui, ó. É, o velho, ele assim, ele tava tentando me bater, mas eu acho que ele não conseguiu. O Bubba, ele só não me viu. Deixa eu ter certeza que eles não tão mais aqui em cima. Eu acho que não tão, não. Vamos ver se o fusível tá aqui na minha frente. Por favor. Droga. Vamos usar essa curinha. Meu Deus. O Bubba tá ali, ó. Aqui pertinho de mim, aqui em cima. Ele tá quebrando as portas. Aí é fogo. Aí é fogo. Ele não quebrou a minha, pelo menos. Acho que ele só quebrou a do fusível. Tá de boa. Bom, eu dei o azar do fusível não tá aqui no segundo andar. Então eu vou ter que descer. É, vou ter que descer, mano. Passa pra cá. Vai rápido mesmo, eu quero que se foda. O Bubba tá ali dentro. Eu preciso ir ali. Vamos se esconder aqui. Ok, ok, ok. Eu acho que tem um fusível aqui. Isso. Ih, mataram o Leland. Vai se foder, velho do caralho. Passa pra cá, passa pra cá. Ah, Bubba nem fudendo. Nem fudendo, irmão. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam que isso me ajuda pra caramba. E eu tô sempre por aqui. Beijão e até a próxima.